A inflação nos Estados Unidos continua em queda, mas o índice segue acima do esperado. Fala, Barão, bom dia. Olá, Megali. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. Os preços ao consumidor aqui nos Estados Unidos seguem em queda, mas numa velocidade mais lenta do que a projetada inicialmente. Com isso, nos 12 meses encerrados em agosto, a inflação acumula uma alta de 8,3%, pouco abaixo dos 8,5% registrados no último levantamento de julho. Os preços dos combustíveis seguem em queda, como no Brasil, mas outros setores mantêm um indicador lá em cima. É o caso, por exemplo, da habitação, seguros e saúde, principalmente da alimentação, que está 11,4% mais cara do que no ano passado. E aí, nos mercados, o ovo é o principal vilão aqui nos Estados Unidos, dessa inflação, os preços subiram quase 40% no último ano. Depois, aparecem a farinha e ainda o leite. É uma situação complicada para a população nos Estados Unidos. O relatório do governo foi um balde de água fria no mercado financeiro, que esperava uma inflação de 8,1%. O temor de que os preços ao consumidor continuem em alta levou aqui o Wall Street a ter o pior dia de negócios em mais de dois anos. Uma queda de mais de quatro pontos. Isso porque o Banco Central americano tem aumentado a taxa de juros para frear a inflação. Tão como o indicador continua alto, um novo reajuste é esperado para a próxima reunião do Federal Reserve aqui nos Estados Unidos. Reunião que está marcada para a semana que vem.